Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Spelunca, trazendo mais um vídeo para o canal. E galera, hoje é um vídeo especial aí, tá? Um vídeo especialmente feito por o canal CEDU, tá? O CEDU aí entrou em contato comigo no WhatsApp e pediu para mim fazer um vídeo aí mostrando minha coleção para ele divulgar no canal dele aí. Então agradeço muito o CEDU aí pelo espaço cedido aí, vamos aproveitar essa oportunidade aí que o CEDU está dando para o canal aí e vamos fazer um vídeo mostrando a coleção e mostrando o Game Room aí para a galera, né? Aqui a camisetinha do canal aqui e vamos lá galera! Então galera, continuando o vídeo aí mostrando minha coleção especial para os inscritos aí do canal CEDU, tá galera? Então aqui nesse cantinho aqui tem essa partilheira de aço aqui onde eu tenho meus consoles aqui, tá? E ali algumas outras coisas, então a gente vai começar aqui por cima, tá? Então aqui por cima aqui eu tenho alguns Hot Wheels ali, tá? Eles estão todos lacrados, tá? Uma coleção pequena de Hot Wheels, tem alguns interessantes aí, né? Carro de Volta para o Futuro, tem ali da série Velozes e Furiosos, tem do Batman, né? Então alguns Hot Wheels aí que eu tenho fechado, tá galera? Ali eu tenho o Homem de Ferro ali também, fechadinho, latinha de Nescau, ali em cima eu tenho mais algumas latinhas de Nescau aí que eu coleciono, edição especial, né? Algumas garrafas de Coca-Cola aí, né? Porque todo gamer gosta de tomar Coca-Cola, né? Esse aqui a galera vai gostar muito, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui o CEDU vai gostar muito, a galera aí, os inscritos vão gostar, é um suporte de latinha aí, né? A galera vai adorar esse suporte aí. Então continuando aqui, galera, tem essa latinha de Pepsi aqui também, que é bem difícil de achar, é bem rara, é bem diferente, ela tá meio esgualepada aí, mas é uma latinha bem rara de Pepsi aí, é bacana deixar aí. Tem outra latinha de Coca aqui, aqui tem o meu ET, e aqui, galera, aqui tem a máscara. Quem conhece o canal há mais tempo aí, o CEDU, o Sun0079 Games, sabe que no começo eu usava máscara, tá? Deixa eu botar esses carrinhos mais pro lado aí. Então eu utilizava essa máscara no começo do canal aí, né? Era meio tímido e tal, não queria aparecer na câmera. Eu utilizava essa máscara aqui, né? Eu me inspirei aí no Contente aí, né? No zangado, e comprei a máscara e no começo eu usava máscara. Só que daí com o tempo o áudio ficava ruim, ela é muito abafada, muito quente, ruim de ver. Com o passar do tempo aí eu abandonei ela, né? Não uso mais ela, mas ela tá guardada aí. Ficou como um símbolo do canal aí, né? Então tá, galera. Descendo aqui, então, vamos pra parte dos games, então, né? Aqui nós temos aí um PSO, né? Ou também conhecido, né? É como se fosse um Play 1 Slim aí, né? Aqui nós temos um Play 1 aí, FAT, né? Só que infelizmente a pessoa escreveu aqui Geração Games, então estragou um pouco o console, mas é o único que eu consegui aqui na minha região, é meio difícil aí. Então é o único que eu tenho, então eu deixo ele na coleção aí, né? Fica bacana. E esse aqui é um dos consoles que eu mais gosto da minha coleção aí, tá, galera? Ele é bem famoso no canal aí, que ele aparece em diversos vídeos, tá? Que é esse Play 2 Slim branco, tá? Até o Sam aí do canal, Sam0079Games, achou que eu tinha pintado ele de branco, mas não é, galera, é originalzinho, tá? Esse Play 2 Slim branco original aqui, tá? E eu paguei nele R$25, paguei muito barato, funcionando, filezinho, tudo certo. E um dos consoles que eu tenho mais orgulho na minha coleção aí é esse Play 2 branco aqui, porque ele é bem diferente, cara, é pelo menos outros youtubers e retro gamers, eu não lembro de ninguém que tenha um Play 2 Slim branco, né? Então ele é bem diferentão, assim, né? E eu tenho orgulho dele. Acho que é um dos consoles que eu mais gosto, né? Na minha coleção. É esse Play 2 aí, tá? Seguindo aqui, galera, eu tenho dois Super Nintendo Baby, tá? Um tá funcionando, o outro tá dando... Ele funciona, mas dá alguns defeitos, eu tenho que dar uma arrumada nele aí, né? Aqui a gente tem o Master System aqui, 112 jogos, né? Esse aqui tá funcionando também, tranquilinho, só o controle tá com alguns problemas, né? Eu vou ter que comprar um controle, mas ele tá funcionando aí. Belezinha. Tem esse aqui também, ó. Esse aqui é um igual eu tinha na minha infância, tá? Esse aqui é o CCE Super Game VG-2800, né? Esse aqui na minha infância, meus irmãos tinham ele e eu herdei, né, dos meus irmãos, né? Esse não é o da época, tá? Não é aquele, aquele já foi dado pra alguém, mas é igual, né, galera? Então, esse aqui, ele liga, mas não tá dando imagem, eu tenho que mandar ver o que que é, né? Mas é um item bem bacana aí pra coleção que lembra o videogame que eu tive na minha infância, né? Descendo aqui, a gente tem um item muito interessante, tá? Esse aqui é o Dismak VG-9100, tá? Ele é um clone de Atari, tá? E também é um videogame bem diferentão aqui, tá? Ele tá meio empoeirado aqui. Esse aqui não funciona, tá, galera? Esse aqui eu comprei só como peça de decoração, tá? Porque é muito interessante, eu nunca tinha visto esse videogame aqui. Daí tinha uma feirinha de antiguidades ali e daí tinha esse videogame aqui, eu paguei baratinho, acho que eu paguei, 20 pila, né? Só pra peça de decoração, mas é bem, bem diferentão. Eu acho que também não vi nenhum youtuber que tem esse videogame aí, tá, galera? Bem, bem diferente. Se alguém souber mais informações dessa Dismak, pelo que eu vi, eles faziam calculadoras, faziam um monte de coisas aí, né? Enfim, aqui nós temos um Xbox 360 aqui, tá? Tá cheio de cabo aqui. Às vezes eu jogo com ele ainda, né? Nós temos aqui também uma coisarada aqui de controle, cabo, né? Ali a gente tem um monte de revistas aí, né? Revistas gamers, né? Revistas antigas, mais novas, né? Tem as Game Power, antigona aqui. Tem muita revista aqui. Tá uma bagunça. Aqui embaixo tem mais algumas revistas aqui também. Esse aqui eu não vou mostrar pra vocês, tá? Que é uma caçada nova que eu fiz aí. Então eu vou lançar depois vídeo no meu canal. Então eu não abri ainda. Daí eu vou abrir só no meu canal. Se você tá curioso, tem que assistir meu canal, hein? Pra vocês... Verem aí o que que é. Tem um videogame bem diferentão aqui também, que eu nunca vi. E daí eu vou lançar vídeo no meu canal lá. Então... É... Espelunca TV, tá, galera? Beleza. Eu tinha algumas coisas aqui em cima que eu botei pra cá, tá? Porque fica mais fácil de visualizar do que ali em cima. Fica muito escondido, tá? Então vamos aqui a alguns itens diferentes, tá? Esse aqui é um controlezinho, tá? Do Spider-Man, tá? Ele até apareceu aí no vídeo do Critical Mind, né? Onde era o Game Room Wars, né? E ele gostou bastante. É um item bem diferente. Como é que funciona esse controle aqui, tá? Ele vai e pilha ali embaixo, né? Umas oito pilha, acho que é. E tu liga ele aqui na TV, né? No AV da TV. E ele tem um botãozinho ali, tu liga. E ele tem uns joguinhos, né? Digamos como se fosse na memória dele. Tem uns joguinhos ali do Spider-Man, né? Então um item bem diferente que eu tenho na minha coleção aí também. Que não é todo mundo que tem. Bem, bem diferente aí, né? Outra coisa aqui também, galera. Um itemzinho também diferenciado. Esse aqui é um CDzinho de configuração de rede no Play 2, tá? Também tá lacradinho aqui, ó. Então eu comprava o Play 2, aí vinha esse CD aqui de... Ele dava startup online, né? No Play 2, na época, ele tinha os servidores pra jogar, né? Aqui também, ó. Dois itens bem diferentes, tá? Que é do tempo das revistas. Aqui é da Game Power, tá? Ele é um dicionário ilustrado de videogames. japonês, inglês, português, tá? Então era do tempo das revistas ali. Ele trazia várias informações. Dava como é que eram os nomes em japonês, coisará, né? É bem interessante, tá? Atrás tinha propaganda aqui dos controles. Então um dicionário ilustrado aí de videogames em três línguas, né? Japonês, inglês e português. Ó, a primeira edição da revista Game Power. Então, eu não sei o ano aqui, mas é dos anos 90 aí, tá, galera? Então esse aqui, eu achei esses dias, eu lembro que eu tinha ele guardado aí. E eu acabei encontrando ele aí, trouxe aí. Nem no meu canal ainda não tinha trazido com exclusividade pra vocês aí, tá? Esse aqui é outro item muito interessante também, que é das revistas também, da revista Game Power. Que são cards do Street Fighter 2, tá? Traz o card e atrás traz informações ali, né? Aqui no caso, como tem um monte, aqui atrás do Vega, traz os golpes e tal. Eu não vou abrir ele aqui, tem vídeo no meu canal, se vocês quiserem assistir aí. E também porque eu tô com preguiça de abrir. Eu mantenho ele aqui pra ficar bem cuidado no plásticozinho. São vários cards de todos os jogadores do Street Fighter 2 aí, clássico, né? Beleza, aqui tem mais uns cartuchinhos aqui, né? O Dactar, quatro jogos. Outros aqui do CCE, né? Que é aquele que eu mostrei pra vocês antes ali, né? Tem mais esse cartuchinho aqui do Odyssey. Mais alguns aqui do Super Nintendo. Esse aqui tem vídeo no meu canal, Restaurando. Killer Stink é fita preta também, item diferenciado aí, né? Aqui eu tenho... Eu gosto muito de Play 2, né? Então eu gosto da série Resident Evil. Então Resident Evil 2 original aí, né? PS4. Resident Evil 7 aqui, eu quero ver se eu consigo completar toda a coleção, tá? Dos Residentes, né? Mas tá difícil, né? Eu já tive o Resident 6, acabei vendendo, né? Então eu queria ter, né? O 4, 5, 6, 7, enfim. Fazer toda a coleção. O mais difícil é o 1, 2 e o 3, né? Do PS1 aí, que é caro, difícil de conseguir. Mas eu quero ver se eu consigo montar toda a coleção do Resident aí, né? Gran Turismo 4 aqui também, original do PS2, né? Também consegui uma barbada, R$25 esse jogo aqui. Consegui ele de barbada também. Tem um arcadezinho aqui do... Um mini arcade aqui do Mario. Ah, galera, outra coisa. Eu tenho um arcade também, só que não tá aqui, tá na casa da minha mãe. Porque aqui eu não tenho muito espaço e minha mãe tem um garajão. Então tá lá na casa da minha mãe. O arcade tem vídeo no canal também, que é assiste aí. Tá? E assim, ó, uma coisa que eu queria falar pra vocês. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, tá? Eu moro numa cidade de 45... Na verdade, arredondando 50 quilômetros de Porto Alegre. E aqui não tem muitas feiras aí pra gente conseguir os itens aí, tá? Vou te dar um exemplo pra vocês, tá? Esse Meguinho aqui, tá? Esse Mega eu consegui numa feira de carros antigos. O cara tinha umas antiguidades lá de peças de carro. E no meio tinha o videogame. E o Sonic aí também, tá? O Sonic também, ele... Esse cartucho também, numa feira de carros também. Eu achei ela perdida lá, tá? Aqui temos aqui o GTA. A canequinha aqui do GTA acompanhando. E eu tenho mais dois mapas do GTA. Isso aí seria legal fazer um quadro, tá? Aqui tem um controlezinho também pra botar o celular aqui pra jogar. Aqui em cima nós temos aí os Cavaleiros do Zodíaco, né? O Cedu gosta muito aí dos Cavaleiros. É aquelas... Galera, deu um corte aqui que chegou no limite do tamanho do vídeo, tá? Daí aqui os Cavaleiros do Zodíaco. E aqui o Cedu curte muito Cavaleiros do Zodíaco. Tem umas tartarugas ninjas aí também que eu curto. Tá tudo junto aqui, né? Essa aqui é aquelas primeiras edições dos Cavaleiros, tá? Por exemplo, esse aqui eu ganhei no meu aniversário de 15 anos, tá? Então hoje eu já tenho 37 anos. Então imagina, um brinquedo muito antigo aí. Tá bem conservado, né? Beleza, aqui tem mais umas bagunças de informática aí, uns HD, umas coisas. Ah, aqui eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. Eu tenho um telejogo, tá? Esse telejogo aqui foi numa viagem que eu fiz pro Rio de Janeiro. E daí lá na frente do Museu do Amanhã tinha uma feirinha. Tinha o cara lá com o telejogo lá, comprei. Ele tá completinho aqui na caixa e coisa. Não vou abrir ele também, galera. Tem vídeo no meu canal. Eu tenho preguiça de abrir, não gosto de ficar abrindo também, porque ele tá bem conservadinho ali dentro, tá? A plaquinha aqui só há mais 5 minutinhos aqui, né? Ali em cima a gente tem caixa do PS4, caixa do Xbox, caixa dos Cavaleiros do Zodíaco, o tripé que eu uso pra gravação, caixa do Lego ali, um volante aí, né? Que eu acabo não usando. Aqui tem mais a caixinha de som aqui, que eu ligo no meu note aqui, tá? Tem vídeo também eu ligando o PS2 nessas caixinhas aí também, tem no meu canal e assiste. Mais umas tralhas de informática aqui, uns cartões de visita que eu fiz, ó, do tempo que eu usava a máscara ainda. Eu fiz ali mil cartões pra divulgar aí, não entreguei nem a metade, né? Aqui também tem um quadrinho, ó, um item bem interessante também, galera. É um quadrinho, eu peguei um controle ali estragado e desmontei ele, colei, fiz um quadrinho, hein? Ficou um item de decoração bem bacana, galera. Eu sou uma pessoa que gosto de criar, né? De inventar coisas. Outro item muito interessante, galera, da minha coleção, tá? Ele não é nada de console, nada eletrônico, né? Mas é um pinball de madeira que eu mesmo construí, tá? Então, ele ficou muito legal, eu tenho muito orgulho dele. E é muito legal de jogar, cara, a criançada adora. E eu quero guardar ele pra quando eu tiver filho. E ele é feito todo de madeira, ele é todo manual, não tem nada eletrônico, ó. É tudo manualzinho, tem vídeo no meu canal também. Eu não vou jogar com ele aqui porque eu tô com uma mão, tá? Mas só pra vocês terem uma ideia, tem até a cinetinha aqui, ó. É uma cinetinha de bicicleta que eu botei, tá? Então a bolinha bate ali, ela dá barulho, tá? Pra lançar a bolinha aqui, ó, só puxar. Né? Eu tô fraco, eu tenho que tomar mais Nescau aí. Acho que a borrachinha aqui tá desgastada, a gente tem que trocar, né? Mas daí também temos aqui os buraquinhos aqui onde que a bolinha cai, tá? Tem o sistema de cano que desce até aqui embaixo, até aqui na gaveta, ó. Daí aqui na gaveta azul é 100, na gaveta verde 500, na gaveta do meio vermelho é 1000, né? Então cada gaveta leva, cada buraquinho aqui leva a sua gaveta, né? Então a gente tem a quantidade de bolinha aí e daí quem faz mais conto ganha aí. Então tá, galera, vou ficando por aqui, tá? Um grande abraço a todos os inscritos do canal Cedu. Obrigado, Cedu, aí pelo... Feliz.